Boa tarde a todos que estão em Portugal, bom dia a todos que estão no Brasil. Nós estamos reunidos hoje para a segunda sessão do Seminário Cultura e Espaços na Desconstrução e Construção da Cidade. Esse seminário é organizado no âmbito do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, no Grupo de Cultura, Cidades e Arquitetura. No dia de hoje a gente vai ter três contribuições, doutor Ciro Pirondi da Escola da Cidade, doutora Cláudia Pato de Carvalho do Centro de Estudos Sociais e a doutora Marta Bergamin da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Então, bom trabalho a todos nós, gostaria de convidar nesse momento o Ciro Pirondi para começar os trabalhos do dia de hoje. Bom dia, boa tarde. Bom dia a todos, boa tarde. Primeiro eu quero agradecer muito o convite, dizer que eu me sinto muito feliz e honrado de estar aqui com todos vocês. É uma experiência nova, para mim muito nova, eu confesso a vocês que eu sou uma pessoa muito distante do universo digital, mas nesses últimos 100 dias, devido à escola e tudo mais, eu tenho me esforçado muito para entender e participar. Tenho feito muitos trabalhos desse tipo, lives, conversas e participações e a gente aprendeu. Então, eu peço a tolerância de todos para as minhas dificuldades. Muito bem. Eu agradeço muito o Chile e o convite, a Universidade de Coimbra, ao Centro de Estudos, e também gostaria muito de agradecer, ontem eu participei de toda a fala de ontem, dessa conversa, e agradecer muito a Fernanda, a Nancy, a Nathalie, o Nuno, o Danilo, porque foi uma maravilha, aprendi muito, me possibilitou pensar muitas coisas, isso é muito bom. Então, eu quero agradecer também a esses professores, essas pessoas que ontem nos ajudaram muito a pensar muitas coisas. E eu queria também fazer uma observação, nesses meus 20 minutos, sobre o oportuno tema. Eu acho que o tema que vocês escolheram é muito oportuno, é de uma felicidade muito grande. A ideia de cultura, espaço e cidade me parece fundamental. Eu me recordo que há muitos anos atrás, quando eu ainda tinha cabelo, eu falava, nós definimos um tema aqui para um congresso brasileiro de arquitetos, chamado Congresso Lúcio Costa, faz muito tempo, não vou falar quanto para ninguém ficar fazendo as idades. O tema era arquitetura, cidade e natureza. E esse tema de vocês me fez voltar a esse momento, a ideia do espaço, da natureza, da cultura e da cidade. Então, eu queria valorizar muito e parabenizar vocês por esse tema. Se vocês me permitem, eu vou, além de arquiteto e trabalhar no meu escritório há 40 anos já, eu vou me permitir começar contando uma pequena história. Dizem que é um conto, na verdade, que eu vou resumir, é muito mais bonito do que eu vou falar. É um conto do Paul Valéry, o famoso poeta do século XIX, matemático, não é? Como todos sabem. Ele diz que numa pequena cidade existia um exímio construtor de embarcações, de navios. Esse senhor era reconhecido por toda a comunidade como um maravilhoso construtor de navios. Ele sabia exatamente como encaixar as madeiras, como passar o betume no convés de maneira correta, para que a água de subpressão não invadisse o navio. Eles sabiam de pôr o timão no lugar certo. Enfim, ele era reconhecido em toda a sua comunidade como um excelente construtor de embarcações. E a pergunta que o Paul Valéry faz é, afinal, qual era o real interesse desse senhor? Era construir o navio, que ele sabia fazer tão bem? E o poeta fala que não. O interesse principal dele era viajar. O interesse principal dele era ir ao mar, sentir a brisa, ver as estrelas, conhecer outros povos. Eu considero essa uma das melhores definições do ofício do arquiteto. O interesse real da arquitetura não é a obra em si, mas sim aquilo que ela pode propiciar para aqueles que lá vão viver e usar e estar. Então, eu começo com esse breve continho para dizer, afinal, qual é o objetivo, qual é o interesse final de uma cidade? Por que nós inventamos o artefato mais incrível humano que nós fomos capazes de fazer ao longo de nossa história, que é uma cidade? Nós inventamos a cidade, no meu entender, para nos encontrarmos. Criar recintos nos quais nós pudéssemos nos identificar e sermos capazes de ser felizes. E sermos capazes de conviver em harmonia. Nós não suportamos o campo, nós inventamos a cidade. Nós temos necessidades do encontro. Eu costumo dizer que os arquitetos inventaram as esquinas para se apaixonar. Ele não sabe quem vem, vira a esquina e logo encontra o amor da vida dele. Eu acho que essa é a dimensão da cidade que nos interessa. E, no entretanto, principalmente nas cidades latino-americanas, que é onde eu conheço mais, apesar de conhecer bastante também o velho mundo, como a gente chama, eu preferia centralizar a minha fala na dimensão da forma pela qual as cidades latino-americanas foram construídas, principalmente na América Latina. Nós tivemos uma forma muito predatória de desenho das nossas cidades. Eu pego um exemplo só para que todos, para ilustrar um pouco isso. A cidade de São Salvador, na Bahia, por exemplo, a primeira capital do Brasil, O desenho que nós temos dela feito, para que ela fosse implantada naquele lugar, é um desenho de uma retícula romana absolutamente plana. Quando eles vieram para cá, eles tentaram sobrepor, numa topografia absolutamente acidentada, numa geografia absolutamente não plana, uma cidade plana. É um exemplo só. A implantação de nossas cidades foram, eu costumo dizer, perversas. Nós não respeitamos os nossos rios, nós não respeitamos as nossas geografias, as nossas montanhas. Nós fomos fazendo como se a cidade fosse um lugar de especulação absurda, e uma construção que servia só, em grande parte, para ser passageira. Não foi um lugar de fixação, e sim um lugar de passagem. Então, esse é um primeiro ponto que eu gostaria de ressaltar no caso da construção das cidades em linha geral. Ora, portanto, os desenhos de nossas cidades, e eu vou usar a palavra desenho muito, as pessoas ficam horrorizadas, porque eu defendo a tese de que a cidade é essencialmente um lugar onde nós temos de desenhar a ocupação. E quando eu falo desenho, eu me refiro à palavra desenho no sentido original dela. Designar em latim quer dizer ter um desejo, um propósito, uma intenção. Nós desenhamos como quem quer ter um desejo, um propósito, uma intenção. Não desenhamos pela questão só da forma. Nós desenhamos por uma questão de intenção e propósito. Ora, os desenhos e os fatos urbanos sempre são, na história, a história da classe dominante. Isso precisa ficar muito claro para nós. Portanto, as nossas cidades são os desenhos da história, os fatos urbanos, como eu falo, das histórias das cidades, são os fatos urbanos da classe dominante. Portanto, é irreversível isso. É até hoje assim e nós temos de buscar uma alternativa. Agora, nesse sentido, eu acho que nos remete, já que eu estou vinculado a uma escola também, que é a Escola da Cidade, como vocês sabem, a nossa escola, rapidamente, ela é uma escola que o ano que vem faz 25 anos, que nós iniciamos esse processo. Ela é feita, é uma associação de ensino sem finalidade de lucro, feito por professores de várias escolas, da FAUSP, aqui em São Paulo, do Mackenzie, da FAAP, de várias escolas de arquitetura. E hoje, somos 106 associados, 360 alunos na graduação, 170 na pós-graduação e 150 em cursos livres. Iniciamos esse ano, no meio da pandemia, mais um ato de responsabilidade. Iniciamos uma escola de ensino médio, de caráter humanista, chama-se Fábrica Escola de Humanidades. Então, nesses 106 professores, nós temos arquitetos, geógrafos, historiadores, sociólogos, muita gente. Muito bem. Como eu estou ligado a esse universo do ensino, é inevitável que eu pense que essa discussão que nós estamos tendo aqui, nessa conversa maravilhosa, remete diretamente à ideia de qual é, então, o ofício do arquiteto no século XXI. Quando as pessoas me perguntam isso, eu sempre costumo dizer que a grande diferença da arquitetura que nós vamos produzir no século XXI, eu espero, com relação ao século XX, não é formal, não é de ordem tecnológica apenas, é de ordem da ação do arquiteto no mundo contemporâneo. Se no século XX nós fomos extremamente, e eu sou um arquiteto do século XX, portanto, eu posso falar dos dois séculos. Só que no século XX eu tinha cabelo, hoje eu não tenho mais. A diferença também é essa. Se eu posso dizer, a grande diferença que eu vejo da arquitetura do século XX e o XXI, é a forma de ação, de atuação do arquiteto. A do século XX, ela foi extremamente autoral e individual. O arquiteto era quase um demiurgo. Sabe aquela lenda grega do demiurgo, que toda manhã o Deus acordava e pensava num novo mundo, numa nova sociedade, numa nova civilização. Ele inventava do zero sempre tudo. O arquiteto do século XX raramente pensava na pré-existência das coisas, da cidade. Tudo o que ele queria era fazer uma cidade nova. O arquiteto do século XXI, na minha opinião, vai se caracterizar a nossa ação na cidade por três itens. Nós seremos cada vez mais uma atividade inter ou multidisciplinar. Jamais trabalharemos sozinhos. Dois, será uma ação coletiva. Ou seja, nós vamos interagir diretamente com a comunidade, com a sociedade, com aqueles aonde nós vamos interferir com a nossa obra. Três, será uma ação pública. Mesmo que seja um edifício privado, será a compreensão de que um edifício privado, chamado privado, quer seja uma casa, um escritório, um edifício de serviços privado, ele é público. Porque a ideia de que uma coisa é privada é falsa. Para a existência de uma atividade privada, de uma ação privada, precisa haver bens públicos. Uma casa só existe porque existe a infraestrutura pública, para que ela exista como um bem privado. Portanto, a ação do arquiteto será, na minha opinião, no século XXI, nessas três dimensões. Social, multidisciplinar, interdisciplinar e pública. Nesse sentido, a construção ou a desconstrução das cidades, como vocês intitularam, ela será cada vez mais a tentativa da construção de uma cidade, de uma vida coletiva, de um ambiente no qual nós nos reconheçamos e possamos viver em paz. Eu estou caminhando já para o meu final, que eu tenho mais uns cinco minutos, eu calculo. Eu queria usar para contar uma experiência que eu tive com uma grande socióloga, na verdade ela é neurocientista, mas ela se dedica à ideia do uso do espaço. Ela criou uma ideia que chama-se o terceiro espaço, e por isso que eu fui chamado para conversar com ela em um encontro aqui em São Paulo, chamado As Fronteiras do Pensamento. Ela escreveu em cima de uma experiência de 14 anos que ela teve na ilha da Sardenha, na Itália, onde estão uma das sociedades mais longevas do mundo, onde vivem pessoas que estão vivendo em média 108 anos. e ela quis saber por que essas pessoas viviam tanto tempo lá. E ela escreveu um livrinho maravilhoso, que ainda não está, que eu saiba, traduzido para o português, chamado O Conceito de Vilarejos, em que ela diz, nesse livro, eu vou simplificar, tá bom? Porque é claro, ela é uma neurocientista, fez uma pesquisa de 14 anos, financiado pela Universidade de lá do Canadá, ela é canadense, em que ela demonstra que se nós temos espaços, o que ela chama de terceiro espaço, que não é o espaço da casa, não é o espaço do trabalho, o terceiro espaço, que ela chama de espaço do convívio, fora da casa e fora do trabalho, ela mostra isso através de tomografias do cérebro, ela mostra que nós desenvolvemos enzimas, enzimas que nos possibilita a alegria e a felicidade, e com isso nós renovamos as nossas células. Eu estou simplificando, ela que me perdoe, é um estudo maravilhoso, científico, então, mas eu, para nós que somos estudiosos das cidades, ou pensamos a sociedade em diferentes camadas, digamos assim, eu acho maravilhosa essa ideia de que a ciência está provando de que espaços de convívio, espaços onde nós possamos nos entender, digamos assim, e nos reconhecer através do afeto, serão os espaços que nós devemos construir das cidades, se nós queremos ter cidades mais humanas, mais dignas de viver. Eu acho que essa é a grande alternativa, aliás, eu acho que é a única alternativa. Ou nós voltamos ao conceito inicial da minha historinha do povo alerri, e nos perguntamos, para que fazemos ou fizemos as cidades, ou nós continuaremos nesse debate sem fim, de nos autodestruirmos, o Brasil vive uma guerra civil, urbana, morrem dezenas, centenas de pessoas por dia, os birutas, ou os criminosos que nos dirigem hoje aqui nesse meu país, eles estão dizendo que morreu menos gente do que o ano passado. Estão provando isso. Ora, se morreu um, já é muito. A questão não é numérica, a questão é da vida. Portanto, eu peço a todos que nos ajudem a fazer uma frente na qual nós possamos ter dirigentes na próxima eleição, ou antes dela, se Deus quiser, que sejam capazes de ter essa visão humana sobre a cidade, sem o que a cidade não faz sentido nenhum. Nenhum. Nós não fizemos a cidade só para a circulação de mercadoria. Nós fizemos a cidade para produzir riqueza. As duas. A material e a espiritual. E essa material e a espiritual para todos. não para alguns. A cidade foi feita para ser para todos, não para alguns. Portanto, todo o nosso trabalho, e por isso que eu gosto tanto do tema de vocês, que vocês propuseram, é a ideia da cultura e eu acrescentaria a educação, juntas, na construção do espaço urbano. Porque a separação da cultura e da educação é tudo aquilo que as doutrinas autoritárias, ao longo da história, fizeram. O maior crime das doutrinas autoritárias, fascistas, nazistas, seja qual for, vocês podem ver. Foi a separação da cultura da educação. Com isso, eles criaram instrumentos de dominação. Quando você separa a cultura da educação, você domina. Você dá educação, mas não dá cultura. Você estabelece a ideia da cultura sem educação. Então, eu diria que nós, se pudermos fazer espaços locais, construirmos a cidade onde a ideia de educação e cultura caminham juntas, nós construiremos cidades afetivas. Eu vou sustentar a ideia de que o que mantém uma comunidade junto, eu trabalho com muitas comunidades, como vocês falam, sabem, aqui no Brasil e fora. Eu participo de um curso há seis anos na Universidade de Veneza, de pós-graduação, que nós intitulamos o curso chamado Arquitetura como Direito Humano. Esse é o título do curso. Eu acho que é essa a única forma de nós construirmos uma sociedade melhor, mais justa, equalitária e digna. Muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigada, doutor Ciro Pironde. Gostaria de passar, então, a palavra à doutora Cláudia Pato de Carvalho para a gente trazer o segundo aspecto que a gente coloca na mesa nessa discussão. Boa tarde a todos. Se estão me ouvindo bem, penso que sim. Espero que sim. Em primeiro lugar, eu queria agradecer à Shirley este convite para estar aqui, ainda que neste formato que acho que ninguém aprecia verdadeiramente, quem estuda as questões da cultura e dos espaços e das relações entre as pessoas nestes contextos artísticos e culturais, acha sempre um pouco estranho, pelo menos eu continuo a achar estranho estes formatos digitais que nos deixam algo limitados naquilo que é o trabalho que nós tentamos fazer. Esperemos que em breve as coisas possam mudar para todos e que fiquemos mais próximos do que estamos. O trabalho que eu vos venho aqui hoje apresentar é um pouco daquilo que eu tenho feito nos últimos tempos no âmbito do projeto Rede Artéria, que é um projeto de investigação à ação num território da região centro de Portugal, um território extenso, que vai desde a zona costeira, na zona de Coimbra, até à zona mais interior do país. E é um projeto que pretende, de alguma forma, a partir daquilo que são os problemas, as necessidades, no âmbito cultural destas comunidades, desenhar projetos artísticos e intervenção em diferentes cidades e em diferentes territórios, municípios, cidades, vilas, mas não só nas cidades, porque em muitos casos os territórios são mais amplos do que isso. e a partir daí criar uma rede de programação cultural que tenha como base este território e as pessoas que aqui vivem. E, portanto, a ideia é juntar artistas, comunidades, municípios, políticos, académicos e investigadores nestes anos em diferentes territórios. E eu vou-vos falar um pouco daquilo que utilizámos para um território, como eu vos disse, mostro-vos aqui quem é de Portugal, que conhece certamente bem, quem não é, fica a conhecer agora. Estas são as cidades envolvidas neste projeto e as diferentes regiões que estão aqui também assinaladas no mapa, que vocês podem ver na imagem. E, portanto, o objetivo do projeto é desenhar estes espaços de cultura, digamos assim, de prática artística, de produção cultural, através de metodologias colaborativas que envolvam os municípios, os agentes culturais que existem nestes territórios, os artistas e os cidadãos em geral. Também nos parece importante dizer que neste... Portugal é um país muito pequeno, não é? Em comparação com o Brasil, então, é minúsculo, mas tem zonas muito diferenciadas. As grandes cidades, como Lisboa e Porto, não mostram de todo aquilo que é o país. E, portanto, há muitos territórios nas zonas do interior que têm um perfil completamente diferente. E foi também com este objetivo que nós achámos que fazia sentido um projeto desta natureza fora dos centros urbanos, em cidades de média e pequena dimensão. Porque aqui também a profissionalização do setor cultural e artístico é muito diminuta e, portanto, pareceu-nos que fazia sentido que existisse estas possibilidades de pôr os artistas a dialogar com os municípios, com as comunidades locais e com os cidadãos para criar esta rede e para tentar que pudessem levar as zonas onde normalmente ela não existe. Nós começámos por fazer um trabalho e falamos agora um pouco desta metodologia que nós atualizámos desde o início, antes do projeto mesmo de ser aprovado. Começámos por desenhar uma estratégia de levar estes diferentes tipos de atores, os municípios, os políticos, os artistas, os cidadãos locais a desenharem em conjunto quais eram as grandes questões que eles queriam ver abordadas com este projeto. E, portanto, fizemos um conjunto de workshops que começaram no SESC, com uma conferência internacional que se realizou em 2014. Portanto, nós já andamos nisto desde 2014. O projeto só foi apoiado em 2016, iniciou em 2017, 2018, mas... fizemos já este trabalho de conhecimento do território, das pessoas ouvidas neste desenho, não só do próprio... e fizemos aquilo que nós chamámos de uma campanha que trabalhava neste desenho destas perguntas para cada um dos territórios. Foi por aí que começámos. Em alguns sítios este processo funcionou melhor do que noutros, mas houve aqui um conjunto de áreas de intervenção que foram identificadas por estes parceiros, por estas pessoas, por estas organizações, que tinham a ver com a questão da rede, do envolvimento do público e das audiências, a questão das infraestruturas culturais, a necessidade de uma política cultural que fosse mais abrangente todo o território e que não fosse só focado nos grandes centros urbanos e a questão da ligação entre a arte e a educação que já aqui foi falada e mencionada. Então, este workshop primeiro aconteceu, como eu já vos disse, em 2014, no âmbito de uma conferência internacional sobre o mapeamento cultural, também organizada pelo SES, e teve como objetivo iniciar todo este processo que nós queríamos que fosse colaborativo e que envolvesse o maior número de participantes possível. Depois disso, e eu vou aqui saltar um bocadinho, começámos, e já no contexto da implementação do projeto, a fazer um trabalho mais localizado em cada uma destas cidades. Começando por Coimbra, o espaço de intervenção na cidade de Coimbra foi a Rua da Sofia e na Rua da Sofia depois de uma prima, o que nós tentámos fazer em cada um destes sítios e tentámos que houvesse aqui uma metodologia que fosse comum, obviamente com as suas diferenças, porque cada sítio é diferente e tem necessidades diferentes, mas tentámos que houvesse aqui uma linha comum, que foi criar diferentes níveis de mapeamento cultural que depois dessem origem à criação dos projetos artísticos que aconteceram em cada uma destas cidades e que estão ainda a acontecer, porque o projeto só termina no final deste ano. No caso de Coimbra, fizemos a terceira, a terceira camada que vocês veem aqui foi a criação de workshops para o desenho de mapas para a Rua da Sofia em Coimbra, sobre o que é que as pessoas viam na rua no passado, como é que elas a viam presentemente e o que é que elas gostariam que ela fosse no futuro. E, portanto, todo o espetáculo de criação que aconteceu em Coimbra teve em conta estes mapas que foram gerados pelos comerciantes, pelos habitantes locais, pelas associações, etc. Foi um conjunto de atores que nós queríamos ver envolvidos e achamos que estiveram envolvidos. E, portanto, depois esse material foi, digamos assim, digerido pelas equipas artísticas e a partir daí foi criado um espetáculo para a Rua da Sofia com base neste material. Vou-vos aqui dar outro exemplo da cidade do Fundão, que é uma cidade do interior da zona centro, da região centro, onde aí o processo foi, como eu vos disse anteriormente, desenhado também em conjunto com os agentes culturais locais, mas aqui o foco de atenção era também uma rua, que era uma das ruas mais antigas da cidade, que está neste momento abandonada e, portanto, inclusive o espetáculo chamava-se A Rua Esquecida e a ideia era que o próprio espetáculo, o próprio processo de criação, levasse as pessoas a refletir sobre esta situação e conseguisse criar aqui alternativas de transformação futura daquele espaço urbano. E, portanto, aqui também os quatro níveis de mapeamento que nós tentámos que existissem e, principalmente, que tivessem como foco a participação das pessoas, dos residentes, dos comerciantes, neste caso, porque era uma rua comercial, como foi no caso a Rua da Sofia, em Coimbra. Aqui também houve um processo muito interessante que envolveu um projeto de integração social com jovens, do âmbito do programa Escolhas, que também estiverem envolvidos, uma escola de música local e uma banda de jovens de música que tinha sido criada recentemente e que estiveram também envolvidos neste processo e depois também tiveram uma participação direta no espetáculo que foi depois criado para a Rua da Cal, que é como se chama esta Rua do Fundão. No caso da Figueira da Foz, que é uma zona aqui muito perto de Coimbra, que fica aqui perto do mar, não é? Não sei se alguns conhecerão certamente. O que é que nós, fazia sentido para nós? É que o ponto de partida tivesse sempre como objetivo uma área de intervenção que por alguma razão ou estava abandonada ou estava esquecida ou, mas que tinha uma riqueza patrimonial imaterial ou material muito grande, mas que por alguma razão, por razões históricas e outras sociais e económicas, que foi sendo esquecida e de alguma forma deixou de ter a importância que teve em tempos antigos. Neste caso da Figueira da Foz, o foco foi nas salinas da Figueira da Foz e nos trabalhadores das salinas e, portanto, o trabalho de envolvimento das associações foi com esse objetivo de tentar ir buscar estas pessoas, colocá-las a refletir sobre a importância das salinas para aquela zona da Figueira da Foz e daí poder desenvolver um um desenho de um ponto partida para esta criação artística que aconteceu perto das salinas da Figueira da Foz. Aqui, mais uma vez, os quatro níveis de mapeamento ou de identificação ou de coleção de materiais que podiam ser fotografias, vídeos, testemunhos, entrevistas, não é? E que depois foram utilizados para o espetáculo de criação, neste caso sobre o sal e sobre as salinas. No caso de Orem, portanto, que é a zona mais a sul da região centro, aí o processo foi também numa antiga, aconteceu na Vila Medieval de Orem, que é uma zona da cidade que está completamente afastada daquilo que é a zona de vivência das pessoas e dos habitantes da cidade e aí o desafio foi, porque também identificado nestes workshops primeiros que nós fizemos com as associações, com os agentes culturais, que foi que havia uma grande distância entre aquilo que era a Vila Medieval e as pessoas, os cidadãos comuns da cidade de Orem. E, portanto, o desafio seria criar aqui um processo artístico que ajudasse a reconectar as pessoas com a Vila Medieval. E, portanto, ou seja, os materiais gerados tiveram esse ponto de partida porque esse foi também a indicação e as questões que foram sendo levantadas pelas diferentes associações culturais ou mesmo pelo próprio município de Orem, não é? Portanto, obviamente que estes projetos têm sempre uma componente política muito grande, não é? E o difícil foi conseguir aqui articular vontades, articular aquilo que eram as vontades das pessoas, dos cidadãos das associações, muitas vezes com este caráter mais político dos municípios e dos agentes da política central, não é? Que muitas vezes, e isso é uma questão interessante e difícil de gerir, tentam manobrar as coisas e manobrar a situação e instrumentalizá-la para conseguir os seus objetivos. Portanto, essa foi uma dificuldade com a qual nós nos deparámos sempre e continuamos a deparar-nos num projeto desta natureza e que é muito interessante que possa ser discutido. No caso da Guarda, aí o enfoque foi a zona histórica da Guarda, neste caso, uma zona também do interior quase na fronteira com Espanha e que tem um legado patrimonial ligado às antigas judiarias muito grande. Portanto, o enfoque foi a partir daí, porque o espaço de intervenção era a zona histórica da antiga judiaria e a partir daí o mesmo processo foi desenvolvido da reunião das associações culturais, dos agentes, das personalidades locais que contavam um pouco desta história da antiga judiaria e, portanto, foram feitas várias visitas históricas, várias entrevistas que depois geraram então o material que foi utilizado pelas equipas de criação para a criação de um espetáculo. Todos estes espetáculos, eu esqueci de dizer no início, são espetáculos de rua ao ar livre em zonas, como eu já disse, ou históricas ou degradadas ou abandonadas e, portanto, todos eles tinham este intuito, de intervir no espaço público, de criar reflexão sobre as condições sociais, económicas, históricas daqueles espaços e depois havia todos estes espetáculos que foram criados no seguimento destes processos, digamos assim, de investigação sobre um determinado local circularam em todas as cidades da rede e, portanto, Orem recebia coisas de Coimbra, Viseu recebeu coisas de outros sítios e, portanto, a ideia era que todos estes espetáculos de criação pudessem ser partilhados no âmbito desta rede que, obviamente, foi, que está aqui a começar a ser desenhada, a nossa ideia é que depois isto possa ter uma segunda fase e que possamos ter criado aqui algumas das sementes para que possa haver aqui uma dinâmica cultural numa região com base naquilo que são os processos artísticos, porque era esse o nosso objetivo, ou seja, que estes projetos não fossem simplesmente projetos de circulação de espetáculos, que fossem, que a própria rede fosse uma consequência dos processos de criação artística. E esse foi o desafio, foi um desafio muito difícil que aconteceu de uma forma mais positiva nos sítios que nos outros, mas que esse era o nosso enfoque foi sempre esse. Por fim, a cidade de Tábua, que foi uma das cidades mais afetadas pelos incêndios que aconteceram em Portugal em 2017, aí o mote que nos levou a iniciar este processo de reflexão sobre o que é que poderia ser um projeto de intervenção artística numa zona que ficou completamente destruída depois dos incêndios e foi a partir daí que este processo começou. Mais uma vez os quatro níveis de mapeamento cultural que fizemos e depois o enfoque nesta temática dos incêndios porque nós começámos por assumir que o desafio era outro, podia ter outro tema. Entretanto, quando começámos a fazer estes, a organizar estes por shoppers locais aconteceram estes incêndios e, portanto, obviamente tivemos que mudar completamente o ponto de partida para a criação que queríamos que acontecesse em Tábua e a partir daí desenvolveu-se todo um processo de reflexão sobre a questão da perda, do trágico, daquilo que era a componente social, política, económica e biográfica daquelas pessoas que passaram por esta tragédia e que muitas delas ficaram sem casa e tiveram que abandonar os sítios onde viviam. Aqui há alguns exemplos de algumas das associações e das instituições que estiveram envolvidas neste processo em Tábua, só para terem algumas associações culturais, o município, escolas artísticas, associações ligadas ao desporto, etc. Aqui um pouco do exemplo daquilo que foi o processo de reflexão artística como base, isto já é um resultado do trabalho feito pela equipa de artistas e da criação que foi responsável pelo projeto de Tábua sobre estas questões da resiliência, do trauma, daquilo que é a amnésia, a forma como as pessoas reagiram a uma tragédia. Portanto, tudo isso foi material que foi depois utilizado para a criação do espetáculo de Tábua. Nós tentámos aqui fazer um exercício interessante, que foi tentar perceber como é que os workshops locais em Tábua, de que forma é que eles estavam ligados à reflexão artística que houve sobre o processo. E, portanto, havia aqui um conjunto de conceitos e de sentimentos e de palavras que foram interessantes para este processo de construção artística e pela forma como depois o espetáculo foi sendo construído. Era um pouco isto que eu vos queria dizer, muito mais haveria a ser dito. Eu acho que o projeto, como eu vos disse, está ainda a decorrer. Nós temos neste momento a criação de Belmonte a iniciar, com estreia no início de setembro, quatro, cinco e seis. Andámos aqui meios perdidos com estes meses de isolamento e sem saber muito bem como fazer, porque estes projetos necessitam de uma proximidade e, obviamente, um trabalho lá no sítio com as pessoas e com tudo aquilo que são os recursos culturais e materiais dos locais. E, portanto, finalmente a situação foi desbloqueada porque também nos foi permitido que assim fosse, mas estamos um pouco sem saber como é que as pessoas vão reagir localmente porque ainda existe muita sensação de medo e de impotência e de uma insegurança muito grande sobre este tipo de atividade. E, portanto, eu acho que isso também é uma reflexão aqui interessante que nós podemos ter sobre o futuro de projetos culturais e artísticos que são, como todos sabemos, baseados em relações de proximidade e de criação conjunta, não é? Como é que se faz criação conjunta à distância, não é? Como é que isso é possível? Como é que se trabalha com os territórios, com as cidades, com os espaços urbanos, com as pessoas desta forma? E isso, confesso, que me tem preocupado bastante porque a natureza do nosso trabalho é uma natureza de proximidade e, portanto, eu deixava também aqui essa possibilidade de podermos refletir conjuntamente sobre isso. E obrigada mais uma vez, peço desculpa se me alarguei um pouco no tempo. Obrigada, doutora Cláudia. Eu acho que faz parte a gente colocar todas essas coisas, inclusive, nos interessa essa continuidade em seguida, né? Então, muito, super obrigada. E agora, então, a doutora Marta Bergamin. Oi, gente, bom dia, boa tarde. Eu vou abrir minha apresentação aqui. Bom, quero agradecer a Shirley o convite, embora a gente esteja num momento super complicado, também tem essas coisas de um encontro internacional, enfim, que a gente não teria oportunidade de encontrar essas pessoas se não estivéssemos passando por esse momento terrível, né? Aqui no Brasil a gente está numa situação terrível. queria dizer que eu vou abordar um outro aspecto, talvez próximo do que o Ciro estava falando, das cidades afetivas, mas numa perspectiva do trabalho. Então, olhando para essas experiências culturais como trabalho. Eu sou socióloga do trabalho e aí, para mim, esse tema cultural aparece por conta de um estudo na zona sul da cidade de São Paulo, na periferia, onde eu fui investigar um banco comunitário, então, uma experiência de economia solidária e aí essas experiências culturais ali na zona sul da cidade de São Paulo são muito fortes, já eram há 10, 15 anos atrás e aí, desse banco comunitário surge a agência cultural Solano Trindade, que eu acabo estudando um pouquinho também no meu doutorado, mas porque estava ali, quando eu estava terminando o doutorado, eles estavam fundando, montando, colocando, na rua, a agência de produção cultural da periferia. Então, um pouco essa pesquisa atual que eu estou fazendo agora, vem desse percurso de estudos que vão, acabam por mesclar para mim, cultura e trabalho, né? Então, é um pouco esse desenvolvimento que eu vou fazendo e aí, só para contextualizar um pouco, mas vou fazer isso muito rapidamente, quando a gente fala do Brasil, a gente está falando de um dos países de pior distribuição de renda do mundo, né? A gente estacionou antes da pandemia, agora, é preciso dizer que a gente vai encontrar no pós-pandemia um momento muito terrível do Brasil, né? A gente já está com desemprego de mais de 50% da população que gostaria de estar ocupada no Brasil, né? Então, a gente está falando que as pessoas desempregadas ultrapassaram as pessoas ocupadas, né? Então, o momento é gravíssimo e a gente já encontrava uma certa estabilidade de concentração de renda de 28,3% na história do Brasil, a história da desigualdade brasileira chega nesse número, né? Hoje, isso deve estar muito pior, quer dizer, o 1% mais rico ou 0,01% mais rico concentra quase 30% da renda do Brasil, né? Então, é uma situação, enfim, bastante peculiar que a gente tem para a gente constituir essa cidade afetiva, porque eu também tenho trabalhado um pouco com essa dimensão do comum, né? Da gente falar do trabalho também, não só como aquisição de renda, né? Mas o trabalho é o acesso à cidade, né? A gente acessa a cidade pelo trabalho e as cidades no Brasil, enfim, numa cidade como São Paulo, ela é inteiramente constituída pela especulação imobiliária e tudo mais numa dimensão do deslocamento para o trabalho, né? E aí eu estou aqui concordando com o Ciro que tem essa dimensão de classe, né? Da classe dominante montou uma cidade para ela, né? Porque as periferias são totalmente selvagens nesse sentido, desregulamentadas, né? E com uma acessibilidade terrível, né? As pessoas não conseguem enxergar toda a forma de se locomover na cidade é da periferia para o centro, mas por vezes as pessoas trabalham na própria periferia e encontram mais dificuldade de chegar num lugar que seria mais próximo, porque o transporte é feito de um jeito para as pessoas só acessarem o trabalho e voltarem para casa, tem toda uma dimensão do lazer, da cultura e tudo mais que não vou discutir aqui, mas que a gente poderia discutir, né? Então, a gente tem essa estruturação, enfim, neoliberal relacionada ao trabalho que vai crescendo, né? E que, por um lado, um incremento de tecnologia muito forte, né? e, por outro, os trabalhos que vão ficando cada vez mais precarizados no Brasil, né? Tudo bem, tem uma dimensão global, mas aqui no Brasil, estava pensando, ouvindo a Cláudia, né? Aqui no Brasil, a gente tem apostado, enfim, num trabalho extremamente precário, né? Extremamente amador, como é o trabalho do Uber ou o trabalho de entrega desses aplicativos, que a gente tem usado muito na pandemia e no Brasil, eles têm, aqui em São Paulo, teve uma manifestação muito grande a semana passada dos entregadores, né? Reclamando melhores condições de trabalho. Então, a gente, só para contextualizar muito rapidamente, a gente está falando de uma sociedade que vem apostando num trabalho precário em oposição a uma tecnologia que chega aqui no Brasil ainda vai chegando, Mas os aplicativos têm grande incremento de tecnologia por um lado e por outro quem acessa ou para trabalhar ou como usuário, né? Mas o trabalho muito precário, né? Então, quando a gente pensa na cultura, né? Numa outra constituição de trabalho, acho que trata-se da gente pensar nos afetos, mesmo que o trabalho provoca, né? Que afetos queremos? Que pessoas queremos afetar, nos afetar como? Né? E aí, eu acho que quando a gente pensa no trabalho, na dimensão do trabalho e a cultura entra aqui como uma possibilidade da gente pensar isso e subverter uma certa lógica que eu vou chamar aqui de uma lógica neoliberal do trabalho, né? A gente vai ter que produzir um outro trabalho, acho que talvez se trate de uma invenção mesmo, inventar outros trabalhos em que o afeto esteja presente, um outro afeto. Porque quando a gente pensa na desigualdade brasileira, a gente está pensando numa continuidade, numa reprodução dessa desigualdade que acontece no trabalho também, né? Acontece porque as pessoas têm um conhecimento bastante limitado do que é trabalhar e elas acabam até psicanaliticamente por reproduzir o trabalho familiar, a experiência familiar do trabalho, né? Então, quando você reproduz, quando você está lá trabalhando, tem marcas, né? Que estão no corpo e que estão nos afetos, né? Que a gente acaba reproduzindo no Brasil continuamente, que são marcas da pobreza, né? De uma desigualdade brutal que faz com que as pessoas só conheçam de forma muito limitada certos tipos de trabalho. Então, quando eu estudo a produção cultural, mas eu, no momento, tenho estudado a produção cultural como militância política e ativismo, porque quem toca um projeto cultural, uma ONG, uma associação de bairro, esses projetos todos que a gente conheceu aqui também no seminário, né? Tem uma dimensão política que pode ser nomeada dessa maneira. O trabalho com essa dimensão política de articular novos afetos, de produzir novos afetos, né? Então, eu estou colocando o trabalho nesse sentido forte, né? Os trabalhos precários são trabalhos que têm sido retirados do sentido forte, então, as pessoas ficam com um trabalho que não produz sentido para a vida, né? Como que elas podem ser felizes se você está trabalhando em algo que ocupa grande parte do seu dia, do seu tempo, né? Com uma circulação na cidade, na cidade, pensando na entrega ou em alguém que trabalha de motorista de Uber, né? Você está com um trabalho com uma produção de sentido muito enfraquecida e, portanto, são os aspectos que eu me interesso mais, com uma subjetividade rebaixada, né? que esse trabalho provoca, que a gente não consegue produzir uma subjetividade melhor, né? Mais forte. Então, se a gente pensar no trabalho da produção cultural, mas eu estou pensando isso de uma forma bastante alargada, porque também a cultura pode ser estar em muitos lugares e ser muitas coisas, né? A gente limita também, acho que a Shirley falava isso ontem, a gente também às vezes limita o que é a própria concepção de cultura, de arte, né? Enfim, então, se a gente alargar muito, a gente pode observar esses outros trabalhos que podem ser trabalhos paralelos, trabalhos fora do trabalho, trabalhos de uma remuneração secundária, né? Você tem um trabalho de remuneração que te dá a remuneração principal para poder ter uma banda de música para poder dançar, para poder fazer grafite, para poder, enfim, fazer atividades que te produzam sentido, nessa medida que produzam afetos que te liguem à cidade de uma forma forte, com uma subjetividade forte, né? Eu acho que esse é um desafio imenso nos nossos tempos de hoje, porque a gente está em tempos de uma subjetividade rebaixada, né? Uma subjetividade que não se forma, que se forma para os jovens de uma forma difícil da gente generalizar, né? Mas, se a gente só apresenta trabalhos muito, com a produção subjetiva muito fraca, né? A gente vê jovens entrando no mercado de trabalho só com essa subjetividade que não não forma afetos interessantes e felicidade, enfim, o que a gente queira dizer, né? E aí, esses trabalhos culturais me parecem fundamentais, porque apresentam, né? Essa, numa dimensão política do que o trabalho pode ser, apresentam para os jovens, estou pensando nas crianças também frequentando esses centros, os próprios, as próprias unidades do SESC, né? Produzindo cultura, produzindo corpos, corpos, né? Interessantes para a vida, então, a gente pode observar isso com essa dimensão política, né? Do que a gente, do que a gente, que cidade é essa que a gente quer formar, né? Quais são esses afetos que a gente precisa acender, né? Ter as faíscas para a gente poder ter pessoas que tenham acesso a essa, a esses novos afetos, outros afetos, né? Que não fiquem só girando num afeto neoliberal muito superficial, muito rebaixado. E aí, quando você tem crianças jovens participando, né? de outros processos sociais, desses processos de formação de cultura, você está apresentando outros tipos de trabalho, me parecem trabalhos diferentes do que essas pessoas têm apresentados nas suas famílias, nas suas casas, né? De quem quer que tenha uma proximidade maior, né? Se o jovem tem uma experiência de casa, de desemprego longo, de trabalhos muito precários, muito possivelmente ele reproduz isso pra si, né? Tem algumas pesquisas que vão mostrar que a entrada muito precária, por exemplo, de telemarketing ou de atendente do McDonald's ou de entrega, né? Essa entrada muito precária no mercado de trabalho acaba por determinar um certo destino social. As pessoas não conseguem sair dessas experiências muito precárias e então vão permanecer nessas experiências com uma remuneração muito baixa, baixa posição social, status social baixo, né? Então, acabam ficando nesse lugar, vira um destino. A gente sabe disso, porque no Brasil a gente não cansa de reproduzir essa desigualdade. Essa desigualdade se reproduz nos lugares sociais, né? E o trabalho é um desses lugares. e aí a cultura entra aqui, podendo fugir um pouco aqui no Brasil. A gente tem, então, uma produção de sentido na igreja, né? Porque as pessoas vão buscar o que vão trazer sentido pra elas, né? Então, a igreja, a gente pode até dizer que a política, essa polarização política que teve no Brasil com a extrema direita no poder hoje, né? Traz também um sentido pra um grupo de pessoas. Então, acho que a cultura, trabalhos culturais entram aqui, né? Podendo produzir outros afetos que não estejam ligados ao ódio, porque a gente tem produzido muito ódio no Brasil, né? Deixa eu ver só quanto tempo eu tenho aqui. Tenho mais um tempinho. Então, como é que a gente vai sair dessa chave, dessa dimensão muito rebaixada, né? Pra gente fazer pessoas, corpos e pessoas que tenham trabalhos interessantes, que produzam um sentido forte, né? Esses agentes culturais, produtores culturais, me parecem fundamentais pra mostrar pras pessoas, pros jovens, pras crianças, ou esses outros trabalhos. então aqui, eu acho que tem uma dimensão muito, muito importante dessas experiências de produção cultural, porque produzem sentido, né? Porque produzem um sentido que pode mudar as trajetórias de trabalho nesse mundo de precariedade. eu tô chamando isso, num conceito sociológico aqui, de reconversão social, a partir do trabalho, né? É possível mudar a chave de uma dimensão de trabalho familiar, né? Ou mesmo escolar, a escola também é um grande lugar de reprodução da desigualdade brasileira, né? Então, eu tô chamando isso de uma reconversão social, poder mudar, né? Através do trabalho, conhecendo outros trabalhos, ou mesmo sabendo que você pode ter um trabalho de remuneração principal, que não seja a principal fonte de sentido pra si, mas pode buscar outros trabalhos que possam te trazer sentido, sentido forte, subjetividade interessante, né? Então, eu tô chamando um pouco isso de uma, que isso vai trazer, isso traz pras pessoas uma organização política da vida, né? Porque você vai se ligar a uma produção cultural, a outras, a outras coisas que você não conhecia, não foram apresentadas pra você, né? E eu acredito que isso pode mudar. Como é que a gente muda o país, né? Como é que a gente sai, dessa profunda desigualdade vai produzir outro país, outras cidades, né? Eu acho que aqui tem caminhos. Experiências de economia solidária, de produção cultural, de associações que podem fazer essa reconversão, né? A gente precisa mostrar outras perspectivas. Então, tem uma potência política aqui, né? Dessa cultura, que é um mercado de trabalho importantíssimo no Brasil, não é à toa que esse governo de extrema direita assume e vai atacar a escola e vai atacar a cultura, né? porque é através da cultura que a gente pode ir produzindo, tem trabalhos de formiguinha, né? De ir constituindo isso na periferia, né? E aí não é à toa que a cultura é extremamente atacada nesse momento, porque ela tem uma potência política forte, né? Ela tem, ela traz isso nas periferias, a zona sul da cidade de São Paulo tem experiências riquíssimas, impressionantes, que nos mostram isso, né? Então, para além, né, dessa cidade mercadoria que a gente vai formando, a gente pode formar outras dimensões, agora essa crise sanitária, econômica, do emprego, do trabalho, né? Que é a pandemia, que a pandemia apresenta para nós, a gente já estava numa crise brutal no Brasil, né? Tudo isso se aprofunda muito. O que eu tenho visto são as pessoas ligadas ao campo cultural nesse momento distribuindo cesta básica, né? Já tem uma articulação, uma entrada na, na, nos bairros, nas comunidades, enfim, e as pessoas têm se articulado para entregar comida, né? Tem um, tem um projeto da agência Soleno Trindade, o Tiago Vinícius tem distribuído as cestas básicas e tem distribuído livros junto com as cestas, né? Distribuiu o livro da Grada Quilomba também sobre a questão racial, tem distribuído livros que abordam essa dimensão racial e, enfim, é o que se pode fazer no momento, a gente está realmente com as atividades culturais suprimidas, né? E tem toda uma articulação que já estava montada e, e, e tenho visto, observado isso, né? tem uma disputa enorme, né? Para fazer, porque esse apagamento cultural é uma política e a gente vai disputar isso, né? Acho que o que, o que se trata disso, né? De uma disputa política relacionada à cultura e ao trabalho, né? Porque eu acho que as coisas estão muito vinculadas, quando a gente olha para a cultura como um mercado de trabalho, a gente vê que esses ataques, né? Propõem para as pessoas que elas tenham esse trabalho totalmente desregulamentado, né? As leis do trabalho foram mudadas no Brasil, a gente permite, então, contratos de trabalho intermitentes, Contratos precários de trabalho, mas as pessoas têm trabalhado mais para ter uma renda mínima, né? Então, o que significa uma ocupação do tempo com um trabalho totalmente sem sentido, né? É isso que tem acontecido. Então, quando o trabalho da cultura participa dessas disputas de reconhecimento, de reconhecimento social, Dessas lutas de reconhecimento, tem aqui um trabalho de militância política, eu estou chamando assim, né? No meu, na minha pesquisa atual, esse exercício da política, né? Como militância ou como ativismo social, desses produtores de cultura ou intermediários ou pessoas que foram morar num sítio e produzir orgânico, ainda assim, pensando a produção de comida numa dimensão cultural, numa dimensão política, né? Então, acho que aqui tem um agenciamento dessas atividades, importantíssimo, porque isso produz afeto, produz novas sociabilidades e produz, então, a partir da política esses novos afetos que vão produzindo uma vida comum, né? Então, encerro a minha apresentação. Obrigada, Shirley. Obrigada, Marta. Eu queria, já, no meu comentário, eu gostaria, já encaminhando para algumas questões que têm chegado também com perguntas e que a Marta e a Cláudia já também foram introduzindo, mas acho primeiro importante comentar por que estamos nós, essas pessoas reunidas nessa mesa. Essa mesa, eu acredito que principalmente o grande assunto em torno dela tem relação com esse direito do corpo ocupar o espaço. O Ciro fala lindamente do desenho do desejo da cidade como um desejo e ela, no entanto, também tem sido capaz de incorporar os desejos hegemônicos, os desejos de quem pode construir e dizer qual espaço será construído. A gente citou ontem questões, inclusive, o caso do Sesc, que é uma instituição que pode decidir construir um edifício em determinado espaço, assim como trabalhos como de mapeamento, de descoberta da cidade, que faz esse caminho contrário de ocupar o espaço que eventualmente já esteja construído e determinado, mas é fato que a cidade, ao mesmo tempo que pode se construir de forma criativa, ela se constrói muito em função dessa divisão trabalho e o resto da vida, colocando o trabalho num lugar muito importante e que experiências como o da rede começam a ressignificar. Eu trago a minha memória, eu trago o meu corpo, eu trago o meu sentimento, o meu sofrimento, ele não tem lugar no meu espaço de trabalho, mas eu fisicamente começo a manifestar o lugar desses afetos e dessas coisas que são tão importantes que atrapalham o trabalho, você já não consegue trabalhar tão tranquilamente porque essas coisas são mais importantes. e trazer esse afeto para ocupar espaço público, me dar o direito de falar, é o que a Marta traz muito em termos de achar um lugar de subjetivação que não seja aquele do trabalho porque é uma forma de subjetivação que nos ensina um lugar inferior e isso é, e acontece um parêntese rápido na área de cultura, é muito comum, a área de cultura é muito mal remunerada, especialmente no Brasil. No entanto, para quem tem um sub-trabalho, acaba sendo até uma fonte de remuneração mais digna do que algumas atividades mais braçais. Então, ela entra de várias formas nessa importância. E aí, quando o Ciro traz muito pertinentemente as ciências cognitivas que a partir da década de 1980 passaram a provar com exame médico, e provar com estudos científicos, provar de forma muito empírica, muito considerável por essa ciência mais estabelecida, que realmente o corpo vai reagindo, vai ocupando a arte, o espaço, vão criando ligações, nós, encontros, mapas do próprio corpo em relação ao espaço e a gente tem passado a enxergar, a política percebeu isso muito mais tempo, nas guerras, para os políticos e poderosos, é muito claro que você segura o corpo, você vai segurar o futuro de alguém. A gente começa a lidar com isso e, claro, a gente sempre lidou com isso, a cultura sempre lidou com isso, mas cientificamente começa a lidar com isso de forma muito clara. E o que a gente tem hoje é a importância de discutir e de começar a perceber de que forma a gente tem que levar a sério essas experiências. Quando a Marta diz da rede de distribuição de alimentos, uma rede já formada e como a própria rede, o nome já diz que a Cláudia traz, uma rede já formada, ela já entrou nesse caminho. O que vai passar por ela, não sabemos, pode passar tudo, desde que as pessoas sejam capazes a ter esse espaço e capazes de se enxergar suficientemente fortes ou potentes para esse tipo de passagem. Então, acho que a discussão aqui busca juntar esses três pontos de vista e entender de que forma podemos ser na cidade e a cidade pode ser viva e orgânica também como afeto, porque não deixa de ser a cidade um afeto. A gente teve uma experiência, eu não pensava em mencioná-la aqui, mas enfim, a gente teve uma experiência no Sesc Campo Limpo, que gerou inclusive um livro a respeito dessa experiência artística, em 30 segundos num espaço em que a gente foi ocupar um terreno que estava num primeiro momento bem mal utilizado e bem mal cuidado depois de muito tempo de ocupação por fábrica, por universidade privada, enfim, a primeira chegada do Sesc que é o Campo Limpo foi construir, buscar construir uma vivência de corpo para as pessoas, um espaço em que as pessoas entrassem e tivessem o corpo movido pelos afetos da arte num afeto que lembrasse esse entorno que ela via, o trem passando, a igreja na frente, a prefeitura ali, o tempo que ela anda de ônibus, então chamar a arte para que a pessoa pudesse viver isso no corpo. e o prédio, a escola da cidade está nesse projeto, de um prédio que passou, as pessoas passaram também a ter a sua opinião sobre o que iriam ver construído lá, por ter essa vivência do corpo, que muito sensivelmente a escola da cidade tem participado. Então, não pensava em citar essa experiência, mas ela me apareceu aqui efetivamente. a gente tem uma pergunta que já vem tratando disso em seguida, uma pergunta da Meilin, que ela vai falando como é que agora a gente enfrenta essa reocupação dos espaços, esse novo, se a gente tem que se reocupar e se ressignificar nesse momento de corpo, porque é fato, nesse momento a gente está, a situação, são situações de corpo muito díspares, de diversas camadas sociais, e a gente, nossa realidade em última análise no momento de estar de frente com a arte ou com a cultura, às vezes é estar de frente com a tela, né? Então, que corpo é esse? Agradeço muito, Cláudia, a participação e a Cláudia e Marta, a participação muito generosa, parceria, e gostaria de agradecer a todas as pessoas que estão acompanhando essa discussão e principalmente as pessoas que acompanharam ontem e hoje, acho que é uma discussão que a ideia de criar essas duas primeiras conversas é de, continuar essa discussão e no fórum mais amplo possível. Então, muito obrigada a todos, até a próxima, damos por encerrada essa sessão. e no fórum. e no fórum.